Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Bagulho é assim mano, fiz style pro meu mano Gaspar E muito louco não, ainda não bebi um campai Ou um uísque, uma cá de pó, o papo é um só Garganta fica seca, mas ela nunca dá nó E aí, quer o que? Que eu fale das lerro e o bagulho fica sério Por isso eu falo pra tu, mano, então hoje é porque tu vem legal Trinta minutos do meu ano, deu mais que teu carnaval inteiro Mas não vou nem atacar porque é pistale Vou gastando no detalhe, igual o Rocha Louco de Del Valle, não meu mano, essa é minha composição Com o bagulho eu fico a sério e faço a minha reflexão Não adianta, minha noca, quando ela fica puta De aí se amarra quando ela fala que pau catuca, vem na nuca Aí, é tipo um peixe coroca Elas tão ligadas, meu meu cador fez que eu tapar logo com a piroca, mano Porra, tá sem beatbox, tá sem gás Solta aí, que o man não gosta mais Flow, alien, falando daquilo que convém Na minha infância eu brincava de vai e vem Não sei se tá ligado o bagulho de festa, junina Enquanto isso eu chego bolado, gastando com a minha mina, mano Na moral, eu falo pra elas agora Não chora e me liga, nem liga e chora Só pra ficar tranquila assim Piscale e nunca tem fim Pra terminar é só minha vez Aí meninas, eu amo todas vocês igual